E aí, pessoal, beleza? Faz aí, Lu, a pergunta que você me fez. É, eu quero saber se o Desmond vai aparecer mais vezes. Infelizmente não posso dar essa informação, informação privilegiada. Eu achei que ele fosse falar, infelizmente não. É, eu também achei. Eu não posso. É, mas eu curto sua vontade. É um personagem muito legal, né? Ele é. Tipo, cara, quantos episódios ele apareceu? Muito massa, né? Pá, eu achei muito legal. Ele é bonitão também. Tão massa quanto a Kate. Pô, esse sotaque aí, caraca, acho que leve. Ele é muito interessante, personagem. É, cara, é bonitão. Desperta a curiosidade da gente. Muito, cara. Desperta mesmo. Foram três episódios que ele apareceu e em três episódios o cara é óbvio. Nota ganha. Causou. É, tipo, causou ali. Mais do que a Shannon na primeira temporada inteira. É. O cara foi causando. O que a Shannon causou? Causou chatice, né? É. Pois é. Causou raiva, né? É, causou raiva. Causou. O nome desse episódio é Everybody Hates Hugo. Todo mundo riu. Ah, tadinho, cara. Ah, gente. Ah, não gostei. Todo mundo ama ele. É. Eu não gostei. Mas é o azar dele dentro da série. É, verdade. Calma, vocês estão desesperados com o nome da Fisal. É. Ele é muito massa, cara. Ele é muito legal. Ele é o carisma. Não, eu só tô com um pensamento. Outro pensamento que me veio. Pode mandar, manda a ver. Ele chegou a falar os números pro Jack? Não, acho que ele não falou pra ninguém. Não, o Jack ouviu ele falando. The numbers are bad, the numbers are bad. Tipo, os números... E ele contou, mas ele falou os números. Falou que os números estavam na escotilha. Mas não chegou a... Não chegou a falar que eram os números da loteria, né? Não, ele não falou os números exatamente pro Jack. Mas o Desmond falou uma vez pro Jack. E o Jack decorou. E tipo, o Desmond foi repetir e não chegou no 42. Que foi o número que o Jack corrigiu lá o Loki. Eita, tô falando. Esse negócio de número tá interessante. Cara, isso foi genial. Foi, demais. Que incrível. Essa é a abertura do Jovem Nerd. A música? É. É muito possível que isso seja uma referência. Muito possível. Eita, que delícia, hein, cara? Cara... Ai, não posso. Eu tarei que nem ele. Nossa senhora. Gente. Ah, não. Bifão? Tá, poxa. Tá parecendo aquele extrato de... De plástico. Tarei. Né? Clux? Ele tá sonhando. Ele tá viajando. É, lógico. Não. Você tá falando korea. Ih, tá viajando, tadinho. Né? Tá viajando muito. Quem é esse piu-piu que apareceu aí? Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Ah, era do lugar que ele trabalhava, né? Véi, mas claramente tem algo de sobrenatural. Porque ele viu o Jim machucado, véi. Já sono, amor. Amor, ele viu o Jim machucado. Ele não tem nenhum motivo pra acreditar que o Jim tá machucado. Ele não sabe que a balsa deu errado? Ih, olha lá, Raquel. E você é demais, viu? Hey, let's out of here! No! Just... Hey! Every minute I spend down here. Ah, yeah. Hum? Grab the rope. Please. Educadinho. Climb a rope or I shoot your friends. Pronto. Estou não. Mereci. Ah, ele tava querendo defender o amigo. O Jim ainda tá com a algema. É. Eita, caramba. Até hoje. Ele tá incomodando pra porra. You want me, our lips? Coisa. Calm down. Pronto. Parem. Parem. Ah. That's right, Mary Jo. Because this is the 16th week without a winner. Ah. Ah. Wake up. Ah, stop. Ow, ow, ow. More, stop. Maybe I don't want to change. Maybe I like my life. Eita. Oh. That must be Jesus. You gonna lie to me? You gonna lie to me, baby? I don't know how I'm going to lie to you. I don't know how I'm going to lie to you. Oh, all right. Oh, at the time you told me you worth 150 million dollars. It's 156 million. Sorry? I must confuse you with the 900 trillion I am worth myself. O marido dela, né? Que vocês têm rentado. É. Não foi. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Don't you want to know? Well, whatever it is, it's not gonna help get this laundry done, now is it? Não. Se não. Bem, na verdade, a gente tem um pouco de... Vixe, mas vale. É, tem uma máquina de lavar lá. É, era isso que eu ia falar... E ela podia pedir pelo menos um sabão, né? Ali a vichinha tá esfregando com o quê, gente? Uma casa na árvore. Coisa boa. Clé, agora tá curtindo. Pois é, e aí, clé. Bora, Clé! Ih, rapaz! Eita. São as cartas deles mesmos. Era isso que eu ia falar, não foi? Que eles mandaram? Mas vão saber que deu merda na balsa. Não excepções. Essa é a sua responsabilidade, Herli. Meu Deus, eu não ia querer essa responsabilidade. Eu também não. E a vanidade disso, hein? Você anda essa vanidade? Você ainda acha que ele vai aparecer? Nossa, velho. Essa é a pior coisa que você pode fazer, né? O quê? Você tem que ser o chato. Ah, sim. Nossa, mano. É verdade. Ele ainda voltou pro trabalho. Ainda voltou. Humildezinho. Porque ele gosta da vida dele. É. Caraca. Então será que o azar dele tem a ver com isso? Não, acho que são os números. Dois bonitão. Dois bonitão. Dois bonitão. Olha só. Olha só. Tadinho, cara. Esse braço. Tá foda esse ângulo. Poxa, meu. Nossa, o braço é doído demais. Guess we can all sue Oceania. Nossa, meu irmão. O cara pediu, né? Ele é um afim. Ele é um afim. Ah, excelente. Ele é otário. Ele é muito chato essa garota. Só porque ela é minha chará. Magenta? Não gostei. Já gostou, né? Enxerida. Mas parece que os meninos já ficaram entomados, né? Eita, aí falaram muito bem. Ih, Loki, o que você tá fazendo? Tá vendo? Depois vai colocar a culpa no Thor, né? Tadinho. E o problema foi em linguarudo, boca de sacola do Loki. Mas vai me interesseiro aí, ó. Ai, ele é muito lindo. Vai começar. É o pior job do mundo. É, terrível. Você está dizendo não para uma mãe de medicina? Ah, velho. Qual é, Thiago? As pessoas não entendem. Não são seus amigos. Não. Você mudou. O Charlie é emocionado de novo? Nossa, o Charlie é emocionado. Chato pra caralho. O que que é? Vem, vai, 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 vai. Ah, não é. Ah, não é. Drieshaft. Ou, like, suck shaft. Vem, vem e, ó. Check out the headphones. Sure. Headphones. Vem, vem. Vem. kleide. Fala. Vem, vem. Vem, vamos, vem. I could probably go Saturday. Is that cool? Opa! What's the matter? You took a shower. No! You could use one. I'll leave the shampoo for you. Get outside, Jamie. How many of you survived? 23 less. I said I'm sorry. It was a misunderstanding. Oh O que é isso? Meu Deus E aí Esse aí, o outro está só E então Não, você não pode comer peanut butter para a linda blanda e a sua pobre isla bebida. Você sabe quem? É eu! Você não tem o que fazer. Ok, então. E aí, rapaz. Você tem o suficiente? Ok, vamos. Você tem o suficiente! Eu sei por que você está sendo tão estranho hoje. Você está fazendo essa... Estomach-stapel surgery, não? Eu não estou fazendo a surgery. Você me dá que você e eu sempre ficaria o mesmo. Não só vou ficar com o dinheiro, pai, eu vou beber para ela. Posso me dar as duas bocas? Mas para que ele está mexendo com isso, gente? Acho que todo mundo tem que fazer uma merda, não é, Sasselio? Chegou a vez do rolê? Chegou a vez do rolê. Chegou a vez do rolê. Fala que eu não sei não, mas vai dar meta aí. Eu não sei. Fodinho, ele quer agradar todo mundo, né? Não é foda. Vamos lá. O brother ficou decepcionado. Por quê? Porque o Harley não falou? Oxe, menino, tem que entender. É. É uai. Ganhar na loteria não é levar um antropessado. É quando corre. Né? É quando corre. Se você me levou em cargo, é o que estamos fazendo. Sim, ok. 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 Pronto. Tadinha. Aí, seu chatinho. Para de ser. Porque ficam fazendo chantagem com ele. Hum. E ele ficou com medo de contar para o amigo da lote, porque para o amigo não mudar com ele, né? Hum. Mas o amigo não era mesmo. Hum. Ele também merece, né? Ai, meu Deus, ele queria. Uma gjorde, né? Hum. Como comu, tem de amor. Aí, olha, todo mundo gosta do mundo. De onde você veio? Tem uma mulher chamada Rose lá? Você está bem? É uma mulher que está bem. Ela está bem? Michael. Eu sou Bernard. Foi muito lindo esse final. Foi. Eu estou com um lagrimiz. Fala que lindo! Muito lindo. Foi emocionante esse final. Foi. Estou com um lagrimiz. Essa farrinha não tá tão linda que não. Foi que ela guardou uma farrinha de Apollo pra eles. Foi bonito isso. Que lindo. E a certeza que ela sempre teve no barrigo tá aqui. Desde o... Foi no Walkabout, eu acho, ou um pouco antes, não lembro. Que ela falou. O Jack, né? Ela falou, Bruce, você tá aqui pra desidratar e tal. Eu sei que você tá de alguma coisa, tipo luto, assim. Mas ela falou, o Bernard tá vivo, cara. É dessa mesmo. Ó, ela é de fé. Ela é de fé. Ela é Team Lock. Ela é Team Lock. Total. Com certeza. Falar em Lock, não sei se vocês perceberam, acho que não. Mas o chefe do Hurley é o mesmo otário do Lock lá, lembra? Ah, é mesmo. Por Randy. Não tinha percebido. Também não. É, não. É meio foda. Tipo, o cara fez um papel lá atrás. Mas era um otário também. É otária. Caralho, véi. Não tem um rolê quando o Hurley ganha o dinheiro que ele investiu numa... Na loja das caixas. Eita, talvez ele ter contratado ele só de sacanagem. Ter comprado, né? As lojas dele. Tem que pensar na linha do tempo aí. Tá aí um detalhe que eu não lembro exatamente. Ou tipo assim... Pode comentar aí, galera. Se for. Eu acho que ele deve ter feito assim. Ah, eu tô te devendo oito caixas de... Oito coxinhas, né? É. Toma aqui. Encontra a loja inteira. Eu acho que ele... Eu fiquei na dúvida ali se ele era um gerente. Eu acho que ele era só um gerente. É. Vai ser um gerente. E aí se ele é um gerente, eu acho que ele contratou ele. Tipo assim... Você ficou me zoando. Agora você é meio empregado. Pode ter sido, hein? Mas aí ele contratou o Locke. Indiretamente também. Não. Ele pode ter feito questão de contratar esse cara com uma empresa milionária. O cara nem... O cara só é o sócio majoritário. Só vai lá pra ver as ações. Só vai ver... As ações aumentaram. Só pra ver quanto que tá ganhando. Mas eu achei muito legal essa... Quando o marido da Rô do Bernardo abriu a porta, eu me lembrei dele. Mas esse finalzinho foi emocionante. Eu não tinha me lembrado dessa conexão. Eu achei que eles fossem se encontrar só depois. Muito legal. É, eu também acho. Muito massa. Pequenos detalhes assim que... Apesar de eu já ter visto várias vezes... Toda vez que eu vejo, eu percebo mais um detalhezinho assim, saca? Hum... É... Os números apareceram mais duas vezes ali. O... O Harry não... A loteria não era vencida por alguém há 16 semanas. Eita! Nossa, não vi não. E o... Foram 23 pessoas que sobreviveram ali na parte de trás. Hum... Excelente! Isso aí eu fiz a atenção, mas... É, 16, 23, hein? Agora engraçado, quando apareceu o primeiro beck do... Como é que é? É, do Harley. Eu me lembro que ele recebeu uma ligação em casa, não foi? Pra dizer que ele tinha sido sorteado? Ou não? Não, não lembro. Aquela ligação ali... Não, era qualquer pessoa. Porque a mãe dele brincou que era Jesus. É, não. Primeira vez lá atrás. Ah, lá atrás. Eu não me lembro como que ele ficou sabendo que ele tinha sido ganhador. Pela TV. Pela TV. Verdade, verdade, verdade. Não, muito fera. Tudo. O bom é que... Ele ficou com medo de ser odiado e no final terminou amado. É. Eu acho que é por conta daquele negócio do amigo dele... Que como o amigo dele ficou meio decepcionado por ele não ter contado... Mas ele ia contar, né? Sim. Mas como o amigo ficou decepcionado, eu acho que ele ficou pensando... Pô, não quero perder as amizades aqui. Dono da dispensa. É coisa... Cara. É, job ruimzão mesmo. É isso, né? Porra! Tem que descer, não tem que... Não. Não, galera. Porque... Um de cada vez aí. Caraca, velho. Aí não tem nada a ver com a personalidade do... Nossa, nada a ver. A Kate já chegou ali pegando shampoo. Né? Não. Tipo assim... Eu posso. Valeu. Né? E, pô... É... Seu timing foi excelente da Rose e do Bernard. Foi no próprio episódio mesmo. Caraca. Eu não reparei nisso que você falou que ele viu o Jim machucado no sonho. O Jim tava machucado. Tava machucado. O mesmo machucado, do mesmo lado. Caraca. Caraca. Essa foi boa, amigo. Mas é um detalhe que eu nunca tinha feito. Uma fielzinha é demais, meu Deus. Maneiro. E o cara vestido de galinha foi mesmo o cara que apontou o Hurley lá na... É, verdade. Na multidão lá, na hora que ele... Caraca. Que o amigo do sonho. Ô, galera. Vai lá, bota aí nos comentários. Gente. Seja sincero. Vocês também não tinham pensado. Porra, cara. Não, eu preciso de alguma coisa. Pensa, 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 pensa. Não é possível. Não. É bem. E isso sustenta aquela... A minha teoria de que tem algo sobrenatural, velho. Justo. Eu acho que foi só um sonho. Amor, ele não tinha por que imaginar o cara machucado. Lá vem. Eu não reparei que o Jim tava machucado. Ele é... Pra mim ele tava bem limpinho ali. Não, ele tava machucado. Claramente. Ai. E da mesma forma que ele tava no... No... No rolezinho lá. Cara, como é que você viu que o menino de dentro da galinha era o que apontou? É, caraca. É, porque quando ele apareceu, eu não fazia a menor ideia de quem era. Eu também. Não rolei. Nem eu. Achei ele parecido com um índio até, meio... Ai, quando... Quando ele apareceu lá na hora da multidão, que eu... Pô, mas legal. Porque, assim, sonhos, a gente mistura as paradas totalmente aleatórias, né? Total. Foi o que aconteceu ali. Ele misturou o Clux com algo quase. É. O repórter... Era repórter, né? Que apontou assim... Não lembro. Não, acho que era o cara que tava sendo entrevistado. É o cara da... É o cara que vendeu o Guinness pra ele. É, o cara da lotérica. É, o cara da lotérica. Cara da lotérica. Caramba! Agora que eu percebi. É. Meteu o Jim no role e meteu o lance do... Agora tudo vai mudar. Que muda com a vida dele com a loteria e ele com o novo job na ida. E ele falando coreano e o Jim falando inglês. É. Muito bom, cara. Muito louco. Imagina, o ator tem que pegar o nome em coreano e falar direitinho. O bom é que deu pra fazer uma consultoria ali, né? É, o Daniel Dae Kim. Ele manda bem inglês, hein, cara? É. Não, ele... Tem outros filmes, séries que ele faz também. Havaí 5-0. Vocês viram ele em algum, né? A gente viu ele no... Neu Eterno Talvez. Neu Eterno Talvez, é. Isso. Verdade. Esse episódio foi mais assim... Emocionante. Sim. A história... Mais calminho, né? Tipo assim... É. Foram três assim... Na paulada, né? Mas ao mesmo tempo seguiu... É, não. A história tá andando. É, mostrou o rolê lá com... Pra galera da parte de trás. Exatamente. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Cliquem aí no link pra ajudar a gente. Se inscrevam no canal e deixem comentários. Valeu.